Em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, dois frigoríficos encerraram as atividades por problemas financeiros. Os dois são investigados pela Operação Carne Fraca. No pátio da empresa, funcionários deste frigorífico apareciam para trabalhar, mas sem a garantia que iriam realizar o serviço. Seu genésio é um deles. Começou na parte da produção e atualmente estava no setor de vendas. Após 30 anos na mesma empresa, ele também não deve continuar. Foi um baque. Todo mundo ficou muito sentido. Nós depende disso aqui. O povo depende disso aqui. É muita gente. O que vai ser desse povo agora? A Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira, obrigou que postos de trabalho fossem fechados nas empresas Sousa Ramos e Master Carnes. As duas são gerenciadas por uma mesma administração. Os caminhões estão vazios. A produção está parada. Isso porque as docas foram lacradas pelo Ministério da Agricultura ontem, neste frigorífico aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Todos os funcionários já receberam um aviso prévio. Por mês, eram produzidas em torno de mil toneladas de carnes bifadas. O prejuízo ainda é incalculável. Para este coordenador de vendas, as empresas já vinham sofrendo os impactos da crise econômica. A saúde financeira da empresa está bem comprometida. Todo o mercado brasileiro já passava por um problema sério por conta da situação do país. E aí esse boom, essa loucura que foi feita na sexta-feira, de fato acabou com a gente. Depois da deflagração, todos os pedidos programados foram cancelados e nenhuma venda foi realizada. A opção adotada no momento foi por desligar os empregados, enquanto ainda é possível pagar os acertos. Então, por isso, a gente tomou essa medida de dar o aviso prévio para todo mundo, para que a gente ainda tenha no nosso caixa o dinheiro para fazer o acerto de quem viviu com a gente aqui, muitos funcionários de 20 e poucos anos atrás. Então, eles são muito parte dessa empresa. A gente não poderia deixar de contar essa verdade para eles. As empresas são investigadas por fraudes. Conforme as investigações da Operação Carne Fraca, o frigorífico Souza Ramos seria responsável por etiquetar como peru produtos nos quais era utilizada a carne de frango. Já a Master Carnes seria responsável por injetar águas em aves. Na verdade, nós estamos nos sentindo um nada hoje. Estamos muito tristes, muito aborrecidos por o que aconteceu. Obrigado. Obrigado.